Por que quem duvidar do ser meu eletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso? Eu sou obrigado a confiar, eu posso apresentar falhas, eu posso dizer como foi a eleição em 2014, que no meu entendimento técnico o Aécio ganhou, eu técnico com a documentação que eu tenho do próprio TSE a falar que eu ganhei no primeiro turno, não posso falar isso, vão gastar meu registro? Aqui não tem ninguém mais homem do que outro aqui no Brasil, somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade, mas exemplo de outro país mais aqui, a esquerda, estava muito bem a sua economia, ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo e o Brasil vai pelo mesmo caminho ou não? Então, é justo, meus senhores, o ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral? É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores, temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para ele de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peça para que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o retrato das eleições. o cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. E a pesquisa, o Datafolha é que vai validar o nome de quem vai ser votado. Eu sou no tempo que ganhava eleição que tinha voto dentro da urna e não um amigo contando na sala cofre. Eu estou com medo de eleição, nenhum medo de eleição. Sou democrata, prezo pela liberdade e quero a coisa certa.